Ele tem sobre os pés O barco da enclusilhada E o sopro quente que sente É o aviso fatal De que sua alma tem dono No dia do juízo final E o que ele pede Agilidade nos dedos O vento suavizando Que o contrato está feito O sopro quente É o aviso fatal De que sua alma tem dono No dia do juízo final De copo em copo Vai sobrevivendo Até morrer envenenado O marido ciumento O sopro quente É o aviso fatal De que sua alma tem dono No dia do juízo final No dia do juízo final No dia do juízo final Ele tem sobre os pés Ele tem sobre os pés O barco da enclusilhada O barro da enclusilhada E o sopro quente que sente É o aviso fatal De que sua alma tem dono No dia do juízo final No dia do juízo final No dia do juízo final Obrigado.